A Feira Literária Internacional de Cachoeira se tornou patrimônio imaterial da cidade este ano. Também, primeira Feira Literária do Estado, que nesta edição tem quatro dias de programação em vários espaços de cachoeira para diferentes idades. Bora ocupar esse lugar? Liberdade e Literatura Brasis é o tema desta edição, que relembra os 200 anos da independência do Brasil. Por que escolher esse tema? Por que falar dessa temática? É um tema extremamente atual, mesmo falando do bicentenário do Brasil. Fala liberdade e literatura, fala dessa diversidade do Brasil, essa diversidade que nós temos, não só em todo o território brasileiro, mas também pensando nesses recortes do Recôncavo da Bahia, pensando em outras regiões do Nordeste. Então, esse tema ali vem para repensar e pensar o bicentenário, como a relação do bicentenário é claro, e falar de todos esses povos que aqui habitam esse país. Então, aqui a gente está falando de diversidade de orientação, está falando de sexualidades, está aportando comunidades tradicionais, comunidades indígenas, a gente está falando de raça, a gente está falando de gênero, a gente está falando de sociedade brasileira, inclusive na construção das entregas literárias. Então, a gente está do cordel, poema, poesia, literatura, ficção, autoajuda, tem tudo aqui. A Geração Flick é um espaço dedicado para a juventude aqui na feira, e é praticamente uma novidade porque começou em 2019, não é, Edgar? Como é falar de identidades e territorialidades brasileiras para essa juventude? É uma juventude que está muito presente nas redes sociais, as redes sociais é o lugar onde tem se pautado muito esses diálogos com a diversidade do Brasil. Então, a gente tem aqui, a gente teve essa oportunidade de quebrar alguns tabus, a gente trouxe escritores de livros, a gente trouxe roteiristas, a gente trouxe o pessoal do stand-up que passa também, que acaba passando por essa criação escrita do roteiro, referências literárias. O Jordan Matheus e o Matheus Buentes, por exemplo, falou sobre essa possibilidade do humor e também se discute os problemas sociais do Brasil. A Flickinha é quem recebe os pequeninos aqui na Flicka, e é mesmo um desafio falar de identidades, de cultura brasileira para a criançada, mas eu percebo que vocês fazem isso de uma forma muito atrativa. A gente até pode achar que é difícil, né, falar e tocar em determinados temas para a criança. Mas ontem eu ouvi uma coisa que Jordan Matheus falou numa mesa, ele disse que quando a gente recebe uma informação rindo, ela é muito mais fácil de ser absorvida. Então a criança, quando ela recebe uma informação brincando, ela é muito mais fácil de ser absorvida. Então os autores, contadores de histórias, os atores que montam espetáculos, eles têm essa perspectiva de ensinar, de tocar em temas brincando, e as crianças vão entendendo e absorvendo essas informações. Porque o que a gente quer é plantar realmente essa semente da leitura. Legenda Adriana Zanotto